Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse grande curso, esse maravilhoso curso da administração financeira e orçamentária. Antes da gente entrar nos detalhes desta aula, que a gente vai falar sobre processo legislativo e orçamentário, eu chamo a atenção para vocês que vocês aí sigam rigorosamente a ideia do professor, as nossas sequências das nossas aulas, às vezes o aluno, ah, esse assunto aqui não tem muito a ver, gente, tem sim a ver, todas as aulas são importantes, esse aqui é uma sequência que o professor desenvolveu aí há quase 20 anos que eu ministro esse assunto aí para no Brasil todo e é uma sequência de sucesso. E detalhe, cada aula é uma aula que a gente reforça os conceitos anteriores, a gente trabalha novos conceitos, ou seja, uma aula vai complementando, solidificando e fixando outros assuntos. Bacana? Agora a gente vem aqui do processo legislativo orçamentário. Nós sabemos que o processo legislativo orçamentário, nós sabemos que as leis orçamentárias são leis especiais, são leis importantíssimas que nós temos aí no país, fundamentais para o desenvolvimento e a operação da nação brasileira. Então, o legislador sabiamente criou um processo legislativo orçamentário, ou seja, específico. Professor, esse processo legislativo orçamentário, claro, está consagrado na Constituição Federal, no artigo 166. Professor, qual que vai ser a estratégia da aula? Este assunto, esta aula, nós vamos dividir essa aula, esse assunto nós vamos dividir em duas aulas. A primeira aula, a gente vai trabalhar o CAPT do artigo 166, que ele introduz o processo legislativo orçamentário, o CAPT, e os parágrafos de primeiro a oitavo da Constituição Federal. Então, essa aqui é a primeira parte, a primeira parte da aula, a gente vai tratar desses trâmites gerais. É a segunda parte, professor, a segunda parte, nós vamos trabalhar os parágrafos nono ao 18 do artigo 166. Professor, por que se separou? Porque em 2015, através da emenda constitucional número 86, e essa emenda constitucional trouxe uma inovação muito importante, trazendo para o orçamento, para a legislação brasileira, o orçamento impositivo das emendas parlamentares. Ou seja, para não misturar o assunto, a gente vai trabalhar a emenda 86, que é o orçamento impositivo das emendas parlamentares em uma aula específica. Com isso, você vai ter o artigo 66 da Constituição Federal, pago, explicado para a galera. Gente, só seguindo aqui um pouco da sequência, e para vocês entenderem a estratégia do professor. Nós já estudamos três aulas. PPA, LDO e LOA. Três aulas, né? Essas três aulas, nós estamos amparados no artigo 165 da Constituição do título de orçamento. Então, nós temos lá o artigo 65, PPA, LDO e LOA, pago, ministrado essas aulas aí. Agora, o que diz o constituinte? O artigo 66. Gente, essas leis são importantes. Todos os anos nós temos que ditar essas leis, em especial a LDO e em especial a LOA. Então, nós temos que tratar a tramitação dessas leis de forma especial, de forma específica, de forma que venha acelerar a análise, apreciação, votação e sanção dessas leis. Então, claro, sabiamente, para dar ritmo, para acelerar o constituinte sabiamente dispôs sobre esse dispositivo que a gente vai explicar para vocês agora, tá certo? Então, artigo 66. Vamos dividir. Primeiramente, já passei para vocês, em aulas anteriores, a gente falou que tudo isso são leis, leis de iniciativa do Poder Executivo. Tudo bem, professor, nós já entendemos isso, mas o senhor não mostrou a fundamentação legal, por quê? Que são leis de iniciativa, na verdade, são leis de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, ou seja, somente o presidente da República na esfera da União, somente o governador na esfera do Estado e o prefeito pode elaborar e encaminhar via mensagem o PPA, a LDO e a LOA. Professor, onde que está escrito isso? Está escrito aqui no artigo 61 da Constituição Federal. O artigo 61 da Constituição Federal é aquele artigo que compõe lá das leis, ou seja, como é que o Estado brasileiro vai tratar o processo do processo legislativo. Vem comigo, a iniciativa. Professor, o que significa a iniciativa? A iniciativa significa quem que vai elaborar o projeto de leis, o projeto de lei, qualquer tipo de lei e vai encaminhar, vai enviar esse projeto para a Casa de Leis. Professor, qual que é a Casa de Leis? Dentro da estrutura do país, onde que são aprovadas as leis? As leis são aprovadas no Congresso, no Poder Legislativo. Então, quem que pode ter a iniciativa das leis? Olha só, iniciativa de que tipo de lei? Lei complementar e lei ordinária. Cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Parou, ponto. Ou seja, claro, a Casa de Leis, todo e qualquer membro tem a prerrogativa de que? De elaborar projetos de lei. Então, está aí para vocês. Então, primeira competência, quem que é? São os próprios parlamentares. Vírgula. Ao presidente da República, bacana, esse aqui é o foco. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, procurador-geral da República e aos cidadãos. Cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Ou seja, a sociedade também pode. Um exemplo para vocês, na qual os próprios cidadãos exercem seu direito de iniciativa, é a lei de ficha limpa, é uma lei de iniciativa popular. Bacana? Então, isso aqui são as iniciativas. Professor, o que mais? Agora vamos detalhando. Olha só. São leis de iniciativa privativa do presidente da República. As leis que? Leis de iniciativa privativa. Pulando, indo rapidamente aqui ao nosso objeto, nós temos aqui a letra B. Organização administrativa, judiciária, matéria tributária e orçamentária. Serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Então, lei de iniciativa do presidente da República, privativa, leis orçamentárias. Professor, aonde que está a competência exclusiva? Vamos lá. Na competência do presidente da República consagrado no artigo 84 da Constituição. Não. Compete privativamente ao presidente da República. Aí vem, né? Inciso 13. Enveiar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Ok. Então, é competência privativa. Aonde que está exclusivo? Está aqui. Parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas. Ou seja, privativa significa dizer que pode delegar. Exclusiva significa que não pode delegar. Então, qual pode delegar? Quando fala qual pode delegar, são competências privativas. Inciso 6. Aqui é 13. Não é. 12. Opa, aqui é 23. 12. Não é. E o 25. Não é. Ou seja, é uma competência exclusiva do chefe do poder executivo ou envio das leis orçamentárias. Isso é muito importante e isso é cobrado em prova de concurso. Não pode delegar. Isso faz parte da repartição dos poderes. É a função executiva do quê? Da gestão do orçamento, da gestão fiscal? Claro, é do poder executivo. Então, resumindo para vocês, processo legislativo das leis orçamentárias. É um processo especial. Primeiro, a competência para encaminhar a mensagem. Exclusiva sempre do chefe do poder executivo. Ou seja, presidente, governador e prefeito. Bacana. Ponto final. Professor e o vice? Cara, o vice no exercício. Eu tenho um vice-presidente. Se o presidente está em viagem, missão oficial, esse vice-presidente, ele responde pelo cargo de presidente. Então, nesse caso, ele pode. Só quando está respondendo pelo titular. Competência constitucional privativa, passiva de delegação e exclusiva, ela é indelegável e o caso do orçamento, artigo 84, parágrafo único da Constituição Federal. Bacana? Então, está aí para vocês a competência exclusiva. E aí, professor? Isso aqui é o básico. Basicamente, eu já expliquei isso para vocês. Agora, eu só fundamentei todo o meu pensamento. Mas o que acontece? Acontece que a cabeça do examinador é uma cabeça fluente, uma cabeça que fica só pensando em pegadinha para te pegar. Se você se deparar com essa pergunta aqui na prova, como é que você vai responder? Caso o presidente da República não encaminhe o projeto ao Congresso Nacional, qualquer parlamentar pode fazê-lo para sanar a omissão? Olha que coisa interessante. Então, o presidente, ele tem o quê? A obrigação de elaborar e enviar o projeto. Se ele não faz, é importante? Claro que é importante. Alguém pode fazer no lugar dele? Claro que a resposta é não. Não pode. Então, ninguém pode substituir essa competência do chefe do executivo. Não, pois essa competência é exclusiva do presidente. A proposta apresentada por parlamentar caracteriza inconstitucionalidade formal, porque não seguiu a forma adequada, a forma de iniciativa. Bacana? Vem comigo. E aí, professor? Outra pergunta para vocês. O que acontece se o projeto de lei orçamentária não for enviado pelo presidente da República ao Congresso Nacional? Olha que coisa interessante. O constituinte foi claro, ele foi preciso, ele atribuiu ao presidente uma competência exclusiva. Só ele pode fazer. Só ele pode fazer. Ele não fez. E aí? O que acontece? Primeira coisa, o presidente vai ser punido. Ele vai ser punido com o quê? Ele vai ser responsabilizado, ele poderá ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Será crime de responsabilidade do presidente a execução de atos que atendem contra as leis orçamentárias. Artigo 85, inciso VI da Constituição Federal. Ou seja, crime de responsabilidade. Então, se ele não fez isso, ele vai responder para o crime de responsabilidade. Só para a título aí de exemplificação, é muito importante esse título aí, esse crime de responsabilidade. Por exemplo, recentemente, nós tivemos o impeachment de uma presidente da República, Dilma Rousseff. Ela foi justamente acusada disso aí. Crimes contra o orçamento. Crimes de responsabilidade. Atentou contra as regras, o quê? Contra as leis do orçamento. Essa é o centro da denúncia dela, que resultou aí, que resultou no famoso impeachment da presidente Dilma. Então, olha só a preocupação. Será que o cara vai querer passar por tudo aquilo que ela passou? Então, vamos cumprir a legislação. Isso que vem a ser o crime de responsabilidade. Bacana. Professor, o quê? E como é que fica em relação ao orçamento? Vai ficar sem orçamento? Claro que não. Aí, esse assunto tem sido tratado já há muito tempo. Lá pela lei 4.320, no seu artigo 32, ele regulamenta essa situação. O que acontece? Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o poder legislativo considerará como proposta a lei do orçamento vigente. Olha que coisa interessante. Então, é o seguinte, estamos em 2020, é o ano básico que nós estamos utilizando para o nosso curso todo. Estamos em 2020. Em 2020, o presidente não encaminhou o Congresso à lei do orçamento. Essa lei do orçamento é para o ano de 2021. Ok. Passou o prazo, não encaminhou. E agora, professor? Agora é simples. O Congresso Nacional vai utilizar, vai considerar o quê? O orçamento vigente, como foi a mensagem de envio do orçamento 2021. Pronto. Bingo. Resolveu o problema. Fechou? Dez, não é? Professor, lei. Sim. Orçamento é uma lei? Claro que ela é uma lei. Só que ela é uma lei em sentido formal. Nisso, nós temos algumas classificações de leis. Não é o meu objetivo aqui estar explicando isso, até porque eu não sou competente para isso, mas o básico eu sei. Então, o que significa uma lei no sentido material? É de conteúdo que vai criar regras abstratas para todo mundo. É aquela norma que tem como abstração e é genérica, não tendo destinatário certo, por exemplo, as leis penais. Vamos lá no artigo 121 do Código Penal, que é o crime contra a pessoa, matar alguém. Ou seja, matar alguém, pena de X, detenção de X anos a X anos. Ok. É o quê? Ele é uma pena, é uma lei, claro que é uma lei em sentido material, é uma abstração, ela é genérica, caso o sujeito cometa aquele crime, ele vai ter as penalidades previstas aí no Código Penal. E a lei do orçamento é uma lei material? Não. Ela é uma lei de sentido formal, ou seja, é uma forma. Ou seja, o orçamento, ele é um ato administrativo, ele é uma peça de planejamento operacional revestido de forma de lei. Então, é uma lei no sentido formal. São aquelas que são formalmente aprovadas pelo legislativo, possuem somente a forma de lei. O orçamento público é considerado um ato administrativo revestido de lei formal, ou seja, leis de efeitos concretos. Então, se cair na prova para vocês, falando que qualquer uma das leis orçamentárias são leis no sentido material, você vai marcar errado. Atenção, isso já caiu, e isso é cobrado, os professores poucos abordam esses assuntos, ok? Vamos lá, está pago esse assunto para vocês. Então, as leis orçamentárias, PPA, LDO, PPA, LDO, LOA e os créditos adicionais, são leis consideradas no sentido formal. Elas têm apenas uma forma de lei, mas o conteúdo não é um conteúdo abstrato e nem genérico. Bacana? Pago o assunto. Tudo isso é um processo de introdução que eu trouxe para vocês, é uma introdução, para a gente entrar especificamente no artigo 166. Então, o artigo 166 da Constituição tem um trabalho, tem uma finalidade muito precisa. Qual é o trabalho dele? Ele vai definir o quê? O processo legislativo é orçamentário, ele é um processo especial. Por que ele é especial? Porque, por exemplo, você pega a lei do orçamento, que é a lei mais importante, na minha opinião, de pontos de vista político do Congresso Nacional, todo ano tem que ter um orçamento. Se você atrasar a edição dessa lei, você vai, consequentemente, prejudicar milhões de pessoas no Brasil todo, sem um orçamento. Então, vem aqui comigo. Artigo 166 da Constituição, ele trata desse processo legislativo orçamentário, as questões de concurso. Esse assunto aqui é um assunto que, se você for analisar as últimas grandes provas, as últimas provas dos últimos grandes concursos, todos eles cobraram uma questão desse assunto aqui. Vem comigo. Os projetos de leis relativos ao PPA. Vamos anotar aqui. PPA. Ou seja, qual que é a abrangência dos efeitos do artigo 66 PPA, diretrizes orçamentárias, olha aí, ao orçamento anual, LOA, PLOA, LOA, e aos créditos adicionais. Olha aí. Professor, assunto novo, créditos adicionais. Sim, é um assunto que está no nosso roteiro. Com certeza, a gente vai fazer uma grande aula sobre créditos adicionais também. Ok. O que tem essas leis aqui? Serão apreciadas pelas duas casas do Congresso Nacional na forma de regimento comum. Professor, o que significa isso, regimento comum? Significa dizer que todas essas leis serão aprovadas em sessão conjunta do Congresso, da Câmara e dos Deputados, juntamente com o Senado Federal. Para que isso? Para acelerar o processo, para dar conta dos prazos. Como é que é um processo normal de uma lei? É um processo normal. Vamos supor que a lei iniciou pela Câmara. Então, passa pela Câmara. A aprovação da Câmara. Depois de todas as discussões da Câmara, é aprovado o texto da Câmara. Na Câmara, sobe e segue para onde? Segue para o Senado Federal. No Senado Federal, é outro processo legislativo, é outra apreciação. Se aprovada, a lei, pronto, está aí, ela está valendo. Aí vai para a sanção do presidente. Então, esse é o trâmite. Então, ele colocou sessão conjunta. Sessão conjunta, que ali já resolve tudo. Não tem que ir para uma casa, depois para outra casa, uma casa revisar o trabalho da outra. Então, tem que iniciar o projeto. Então, é regimento comum. Isso aqui, termos práticos. Claro, você ganha meses, meses e meses na discussão. Então, está aí para vocês o primeiro ponto do processo legislativo. Já expliquei que são quatro tipos de leis que vão passar por esse processo. PPA, LDO, LOA e créditos adicionais. O que mais, professor? Vamos lá. Dentro desses assuntos de leis orçamentárias, o constituinte, sabiamente, veio instituir uma comissão. Uma comissão mista. Caberá uma comissão mista permanente. O que significa permanente? Ela vai estar sempre constante, mas sempre uma comissão mista permanente, de senadores e deputados. Professor, qual é o nome dessa comissão? O nome dessa comissão, vamos chamar ela de CMO. Comissão mista do orçamento. Claro, se a apreciação é conjunta em regimento comum, nós teremos o quê? Deputados, senadores e deputados. Então, nós teremos aqui um quantitativo de senadores, no caso, 10 aqui, e um quantitativo de 30 deputados, que pertencerão o quê? Essa comissão permanente, mista porque ela é composta de senadores e ela é composta por deputados. Professor, se fosse somente de senadores, comissão de senadores, só de deputados, comissão de deputados. Mista porque tem senadores e deputados. Permanente, que vai analisar o quê? O orçamento, está aí para vocês. Muito importante essa comissão. Professor, quais serão as atribuições dessa comissão mista? Lembre-se, muito importante, muito importante essa comissão. Na estrutura de poder do Congresso Nacional, quem é o presidente dessa comissão não é um deputado, não é um senador comum. É o deputado. Professor, a Constituição trouxe dois incisos, duas competências bem exclusivas. Primeiro, examinar e emitir parecer sobre os projetos de PPA, LDO, LOA e créditos adicionais. Então, é o seguinte, examinar, o presidente da República vai encaminhar o projeto, ele vai enviar uma mensagem encaminhando, por exemplo, a LOA. Bacana. Esse projeto vai aonde? Vai para a comissão permanente, da comissão mista permanente de senadores e deputados, a CMO. Então, ela vai examinar esse projeto e vai emitir um parecer. Ele vai emitir um parecer. E esse parecer será aprovado, essa lei vai ser aprovada na onde? No plenário da ascensão conjunta de deputados e senadores. Referidos a este artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Olha aí. Dois produtos diferentes. Então, essa comissão, a CMO, ela tem a atribuição de examinar, emitir, parecer sobre os projetos das leis orçamentárias, pronto, e sobre as contas anuais. E essas contas anuais? Essas contas anuais já é um assunto lá do controle externo. O Congresso Nacional exerce o quê? O controle externo das ações do executivo, principalmente das ações do presidente da República. Então, todos os anos, tem a aprovação das contas do presidente da República. O Tribunal de Contas da União faz os seus pareceres e encaminha para onde? Para essa comissão. E essa comissão vai estar avaliando, vai estar avaliando aqui, examinando, emitindo um parecer sobre as contas do presidente da República. Está aí para a galera as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República, serão apreciadas. Essa segunda parte, contas apresentadas anualmente pelo presidente da República, é um assunto muito importante para a área de controle externo, principalmente os artigos 70 ou 75 da Constituição Federal. A nossa parte termina aqui, neste artigo. Bacana. Professor, tem mais competências aqui dessa CMO? Claro que tem. Olha outra competência importante. examinar e emitir parecer sobre os planos, programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição. Professor, quais são esses planos? São aqueles planos do artigo 65, parágrafo 4º da Constituição, que nós já estudamos esse assunto na aula do PPA. Bacana, não é? E, exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Sempre, e exercer o acompanhamento e a execução orçamentária. Então, o que acontece aqui? O legislador, o constituinte, sabiamente, deu poderes aí e deu uma área de atuação muito importante para a CMO. Então, o trabalho da CMO não é apenas para aprovar as leis orçamentárias. O trabalho da CMO, por isso que o nome diz permanente, ela vai o quê? No decorrer da execução do plano, olha só, ela acompanha e fiscaliza a execução orçamentária. Muito importante esse dispositivo aqui. Tudo bem, professor. Então, ela faz isso. Ok. Ela fazendo essa tarefa de exercer a fiscalização orçamentária, ninguém mais faz? Não. Sabiamente, o constituinte colocou, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de outras casas criadas de acordo com o artigo 58, são as comissões parlamentares. Bacana. Então, esse parágrafo primeiro do artigo 65 trata do quê? Da CMO, que é essa comissão aí de deputados e senadores. Professor, e aí? Claro, estudo com qualidade, estudo com detalhamento, estudo aí para realmente você ficar competitivo. O professor foi lá no Congresso Nacional, especificamente na página do Senado, a Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos e Fiscalização, a famosa CMO. Essa comissão está mista permanente e segue a resolução 01-2006 do Congresso Nacional. Então, quem quiser aprofundar no regimento interno dessa comissão, por favor, dá uma lida aí na resolução 01-2006 do Congresso Nacional. Dificilmente, dificilmente, eu digo para vocês, o examinador do seu concurso vai entrar nesses detalhes. O que é importante aqui? Você tem que saber o seguinte. 40 parlamentares, vou ler para você aqui. É a quem examina e emite parecer sobre o plano plurianual, LDO, LOA e demais matérias orçamentárias, entre elas créditos adicionais. Também examina as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República, planos e programas nacionais, regionais, setoriais acompanhados e acompanha a fiscalização orçamentária. É composta por 40 parlamentares, isso pode ser cobrado, sendo 30 deputados e 10 senadores. Por que essa disparidade? Claro, senadores só têm 81 deputados, 500 e tantos deputados. Então, tem que seguir essa paridade. 30 deputados e 10 senadores com o igual número de suplentes é dirigida por um presidente e três vices-presidentes escolhidos de acordo com a proporcionalidade partidária na segunda quinzena de fevereiro. Por que na segunda quinzena de fevereiro? Caso que comece os anos, o período legislativo. Assunções de direção da CMO. O relator-geral da LOA, olha aí, vai eleger o relator-geral da LOA, o relator-geral, o relator da LDO, são exercidas alternadamente por senadores e deputados. No âmbito da CMO, funcionam subcomissões temáticas permanentes que têm a incumbência de examinar relatórios setoriais sobre orçamento, prioridades e metas da LDO. Então, está aí para a galera o parágrafo primeiro do artigo 66, pago para vocês. Nós falamos sobre quem? Nós falamos aqui sobre a CMO. Parágrafo segundo. Importante o parágrafo segundo. Então, nós temos o quê? A função legislativa de que? Editar leis. Essa função legislativa desse poder magnífico é de deputados e senadores, segundo a Constituição Federal, na esfera federal, da União. Está lá. Essa função, essa função do parlamentar, então, é o quê? Primeiro, nós falamos da iniciativa. O que é da iniciativa? A iniciativa é quem vai encaminhar. Nós já vimos que a competência é exclusiva do presidente da República e ninguém pode adentrar nessa competência. Ponto final. Ninguém. Professor, mas está lá o projeto. Eu sou um deputado, eu sou um senador, eu não concordo com o dispositivo, professor. Eu quero destinar recurso para a reforma, para a reforma da escola pública Arthur Bernardes, lá em Rosário Oeste, por exemplo, do Mato Grosso, pode, pode. Então, você tem que fazer o quê? Você vai ter que alterar o projeto que foi encaminhado. Como é que deputado e senador alteram o projeto? Através das emendas. Através das emendas. Vem comigo. Então, o parágrafo segundo vai tratar das emendas parlamentares. Vem comigo aqui. As emendas serão apresentadas na comissão mista que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Ou seja, todos os deputados e senadores, eles não fazendo parte da comissão ou fazendo parte da comissão, qualquer um deles tem a prerrogativa de emendar o projeto. Só que ele não vai emendar o projeto quando estiver lá na discussão e aprovação no plenário, na sessão conjunta. O texto é claro no parágrafo segundo. Essa capacidade de emendar o projeto é apenas e exclusivamente no âmbito da CMO, lá na comissão, na comissão mista. Então, os deputados e senadores podem propor emendas sempre na CMO e a CMO vai emitir o parecer e apreciar essas emendas no âmbito do seu regimento interno. Bacana? Então, está pago esse assunto. Esse assunto costuma ser cobrado. Então, emendas, quem que pode fazer? Deputados e senadores. Eu já vi muitos ser cobrados falando o seguinte, o presidente da República vai emendar o projeto. Matou, está errado. Por quê? Porque esse dispositivo aqui de emenda é exclusivo para membros do Poder Legislativo. Falando nisso, essa parte de emendas, na segunda parte da aula, na outra aula que a gente vai gravar para vocês, nós vamos falar das emendas impositivas dos parlamentares. A gente vai falar tudo sobre isso na outra aula. Bacana? Está aí. Pronto. Professor, qual é o efeito disso? Grande. Cara, lá são 500 e tantos deputados, 81 senadores. Está livre. Sim. Então, se você deixar pela vontade política do deputado, o orçamento vai sair todo costurado. Então, sabiamente, o constituinte fez no parágrafo terceiro uma série de restrições do poder de emendar a dos parlamentares. Então, ele trouxe o quê? Restrições de emendas de parlamentares. Ou seja, olha, você pode emendar, tudo bem, só que você vai ter que respeitar esses critérios do parágrafo terceiro do artigo 66. Por que isso? É simples. Para manter o quê? A equidade, para manter o orçamento, para atender. Tem algumas despesas, por exemplo, pagamento de pessoal, pagamento de dívida. Você não pode tirar dinheiro de pagamento de pessoal, dívida, para atender emenda de deputado? Não pode, claro. Então, ele está colocando o quê? Algumas restrições importantes e necessárias para a vida, para execução orçamentária. Essas que a gente vai falar para vocês. E aí, professor, esse cara cai, meu. Esse cara despenca na prova. Então, preste atenção aqui. As emendas ao projeto de lei ou de orçamento anual ou aos projetos que modifiquem, somente podem ser aprovados casos. Olha só. Então, o parágrafo terceiro, ele vai tratar de emendas à LOA. Atenção. A emendas ao projeto de lei, o PELOA, projeto de lei do orçamento anual. Já estou escrevendo isso porque eu já vi provas de concurso e o cara coloca LDO, o cara coloca PPA. Não. Então, essas emendas ao PELOA, está certo? Ou projetos que modifiquem, somente podem ser aprovados. E agora, professor, três restrições a esse projeto de lei. Primeira restrição, que faz sentido, que tem que ter a compatibilidade. Então, os parlamentares, para fazer qualquer tipo de emenda, tem que ser compatível, claro, com o nosso plano plurianual e com a LDO. PPA e a LDO. Bacana, não é? Segundo, vem comigo aqui. Indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre. Então, olha só. Professor, o cara quer emendar. Tudo bem, você quer emendar? Então, você vai ter que apontar o quê? Os recursos necessários. Olha, aqui, eu sou executivo, por exemplo. Eu faço projeto de lei. Está aqui. encaminhei, enviei a mensagem do projeto de lei do orçamento. Está lá. Aí, o deputado lá, chega lá e fala assim, poxa, eu quero atender lá a reforma da escola estadual Arthur Bernardes. Bacana. Só que você vai ter o quê? O orçamento está lá. Você sabe que o orçamento é receita e despesa. Existe um equilíbrio entre as receitas e despesas. Dinheiro, recurso, não brota do nada. Isso aqui é uma responsabilidade. Olha, então, você vai ter que apontar os recursos necessários para cobrir essa emenda. Agora que vem aqui, está certo, as grandes restrições. Então, você vai ter que viabilizar, apontar o recurso. Admitidos apenas, olha essa palavra aqui, apenas, os provenientes de anulação de despesas. Ou seja, dentro da peça encaminhada pelo presidente da república, você vai ter que escolher uma despesa ali, cancelar, anular e remanejar esse recurso para atender lá a reforma da sua escola, Arthur Bernardes, lá de Rosário Oeste. Bacana, muito importante. Excluídas as que incidam sobre. Ou seja, você pode anular, só que você não pode anular três casos concretos aqui, que representam aí mais de 95% do orçamento. Então, você não pode cancelar a despesa, dotações de pessoal e seus encargos. Dinheiro de pessoal é dinheiro santo. Então, não pode qualquer tipo de emenda nesse sentido do item dois, cancelar o pagamento de pessoal para você fazer a reforma da sua escola, da sua base. Não pode. Dois, você não pode anular nenhuma despesa referente para o atendimento do serviço da dívida pública. Nenhum. E, finalmente, você não pode também cancelar nenhum tipo de despesa prevista para as transferências tributárias constitucionais para os estados, municípios, DF. Professor, eu quero um exemplo aqui das transferências constitucionais de tributação. são recursos provenientes que fazem aí, por exemplo, o fundo de participação dos estados, o fundo de participação dos municípios, você não pode retirar esse dinheiro, por exemplo. Então, olha aí a restrição e a limitação aqui do poder de emendar do parlamentar. Profe se cai em prova, rapaz, isso cai demais de concurso, cara. Isso aqui você tem que assistir essa aula aqui várias vezes. Tem mais, professor? Tem. Então, são três restrições do poder de emendar ao orçamento. Primeiro, a compatibilidade. Segundo, você não pode utilizar esses três tipos de recursos. E o terceiro, você pode emendar o conteúdo que sejam relacionados. Número A, com correção de erros ou omissões. Opa, o que aconteceu? Pode ser até lá a despesa com o pessoal, você analisando lá. Gente, essa conta aqui não bate, está errado. Olha aqui. Então, ele pode emendar porque ele está apontando um erro ou omissão ao projeto de lei. É o item A. E o item B? O item B, com os dispositivos do texto. Olha aí, do texto do projeto de lei. Por exemplo, no projeto de emenda, o projeto aí, por exemplo, no projeto, no projeto da lei orçamentária no PELOA, é permitido, por exemplo, que o legislativo conceda ao executivo autorização para contrariar empréstimos. Então, o seguinte, o deputado pode ir lá fazer uma emenda nesse sentido e ir lá para fazer um depoimento. Ele falou, pode autorizar ou não autorizar, ou não autorizar. Está lá, o cara caminhou lá, vou dar um exemplo concreto que eu já presenciei. O governador do estado, por um caso, mandou para o Congresso Nacional o seguinte, o governador do estado mandou para a Assembleia Legislativa um artigo da Lua dizendo o seguinte, fica autorizado o Poder Executivo estadual, a contratação de 30 milhões em empréstimos. Está lá. Está lá no projeto de lei. Aí o deputado, vai para aí, para que esse recurso, esse recurso não é importante, eu vou fazer uma emenda para retirar esse dispositivo. pode cair, pode, porque ele está entrando aqui, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Pronto. Então, são os três casos de restrições do poder de emendar para o Peloa. Professor, e a LDO? Claro que o legislador, o constituinte, trouxe também restrições à LDO, só que são restrições naturais. as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Não, não poderão ser aprovados quando incompatíveis com o plano plurianual. É claro, a gente tem um plano plurianual, ele quer seguir o quê? A coerência dos três planos. Pronto. E agora? Treino, exercício, isso cai? Isso não cai, isso despenca. Todos os grandes concursos cobraram esse assunto nos últimos tempos. Então, vem comigo. Vem comigo. Primeira, TRT 15, FCC 2018, olha só, cargo de técnico. Um projeto de lei orçamentária teve tramitação pelo Poder Legislativo, ocasião em que foram apresentadas três emendas parlamentares, ou seja, o conteúdo da questão está cobrando o artigo 66 da Constituição, parágrafo 3º. Vamos lá. A primeira, indicou recursos provenientes à anulação de despesa destinada a serviço de dívida. Ou seja, não pode, está falso. Por que está falso? Porque está contrariando o artigo 66 da Constituição, parágrafo 3º, parágrafo 3º, inciso 2, a linha A. Então, não pode isso, está proibido isso. A segunda, indicou o recurso proveniente da anulação de despesa relacionada com dotação de encargos de pessoal. também não pode, é o mesmo dispositivo do antigo, do de cima, você não pode cancelar despesas com pessoal e nem os seus encargos. Três, a terceira indicou o recurso proveniente de anulação da despesa para a construção de escola de ensino fundamental. E aí, professor, verdadeiro, isso aqui você pode emendar, você pode emendar esse tipo de coisa, você pode solicitar anulação desse tipo de despesa aqui. Ou seja, essa questão aqui, de acordo com a Constituição Federal, está em condições de ser aprovado o que consta apenas no início em três, em letra E, em x3, que pode. Isso aqui é a interpretação do artigo 66, parágrafo terceiro da Constituição Federal. Bacana? Gabarito correto, letra E. Câmara de Salvador, FGV 2018, cargo de analista. Vem comigo. O vereador João, ao analisar o projeto de lei orçamentária anual, apresentado pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito, decidiu apresentar uma emenda que se mostrava plenamente compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Parou. Isso aqui está certo. Então, assim, o projeto de emenda, o poder de emendar do vereador, ele tem que estar de acordo com o PPA e com a LDO. Bacana. Ocorre que, para apresentá-la, deverá indicar os recursos necessários. Ok. Onde na Constituição que fala que deve indicar? É lá no artigo, 166, parágrafo terceiro, inciso segundo. Inciso segundo, ele diz que tem que indicar. Está lá. Vem comigo. À luz da sistemática constitucional, esses recursos podem adivir da anulação de despesas que digam respeito. Vamos lá. Dotações para pessoal. Não pode. Não pode mexer com o dinheiro de pessoal. Serviço da dívida. Também não pode mexer com o serviço da dívida. Programas sociais. Com certeza pode. Então, isso aqui está sujeito o que? Os programas sociais estão sujeitos a serem emendados. Podem ser cancelados os recursos desses projetos sociais e redirecionados para outros projetos de acordo com a emenda parlamentar. Transferências tributárias para os municípios. Não pode mexer com as transferências tributárias. E dotações para o encargo de pessoal também não pode. Ou seja, essa questão da FGV aqui, o gabarito correto é a letra C. E aí, professor? Cara, para nós é fácil, mas você pode ter certeza que essa questão aqui lá no concurso ela teve alto índice de reprovação com certeza. Então, o gabarito correto é a letra C. Pode ser oferir emendas aqui de anulação os programas sociais. Artigo 66. Agora a gente vai para o parágrafo 5º. O que diz o parágrafo 5º? O parágrafo 5º agora ele vai tratar do presidente da república. O parágrafo 4º e o parágrafo 4º e o parágrafo 4º ele tratou de emendas parlamentares. E o parágrafo 5º, professor? Simples. Eu sou o presidente da república. Olha a pretenção, pretencioso. No bom sentido. O presidente encaminhou para o Congresso a mensagem. Está lá. Está em discussão na CMO. O presidente quer fazer alteração no próprio plano, no próprio projeto que ele fez. Ele vai emendar? Não. Por quê? Porque emenda exclusiva de parlamentares. Isso é uma pegadinha. Isso cai. O que ele vai fazer? Ele vai mandar mensagem modificativa. Mensagem modificativa para alterar alguma parte do projeto do seu orçamento. Ele vai poder fazer isso. O presidente da república poderá enviar mensagem. Na prova vai falar que a emenda está errado. Mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação. Então, é uma mensagem modificativa, que é o nome do instrumento, nos projetos a que se refere este artigo. Enquanto. então ele pode encaminhar sempre? Não. Ele não pode encaminhar sempre. Ele só pode encaminhar até não iniciada a votação na comissão mista, na CMO, da parte cuja alteração é proposta. Ou seja, ele pode propor emendas modificativas desde que não iniciada, claro, a parte que está sendo modificada, a votação na CMO. Esse é o dispositivo. Isso cai em concurso? Isso cai em concurso e cai bastante. ou seja, resuminho para a galera aqui. Então, o presidente poderá propor alterações, qual é o nome da alteração? Mensagens modificativas. Aonde? Ao projeto? Na onde? No plenário? Não. Depois que foi plenário, acabou. Para que isso? Está colocando limite, está colocando limite, porque o processo tem que ser rápido, ele é anual, ele tem prazos certos. A CMO, desde que não iniciadas, a votação cuja alteração ela é proposta. Pronto, pago esse assunto aqui. Vem comigo. TCE, Paraíba, CESP 2018, cargo, na verdade, aqui é cargo de analista. Ao presidente da república é vedado, ou seja, é proibido, o envio de mensagem modificativa dos projetos relativos às leis orçamentárias subsequentes ao parecer da comissão mista de deputados e senadores. Professor, e aí? Ele tentou confundir vocês. Olha só, o presidente da república é vedado, o envio de mensagem modificativa está errado, porque o artigo 66 da Constituição, parágrafo 5º, diz que ele é permitido se enviar mensagem modificativa. O que ele colocou lá foi um parâmetro, um lapso temporal, um freio. Você pode, desde que não iniciada a votação da parte que é proposta na CMO. Então está errado esse dispositivo aqui, ele não condiz com a realidade. Bacana? Questão top do CERF. Então está errada essa questão, vamos continuar. Parágrafo 6º. O que diz o parágrafo 6º? Vai falar dos prazos. Os projetos de lei do plano plurianual, LDO, e lei orçamentária anual, serão enviados pelo presidente da República ao Congresso Nacional. Bacana. Nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º. E aí, professor? Vem comigo. Muita explicação aqui. Para você entender, depois que você entende, você fica fácil de fixar. O que diz aqui o artigo 65, parágrafo 9º? Esse artigo aqui diz que vai ter uma cábia lei complementar, não é isso? Três coisas. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, criada pela emenda 86 de 2015. Está aí. Aí eu pergunto, professor, essa lei complementar foi editada ou não foi editada? Não foi editada. E aí, professor? Vamos agora aqui no comando aqui. Primeiro, o PPA e a LDO são criações da Constituição Federal de 88. E a Constituição Federal de 88 foi promulgada no dia 3 de outubro de 1988. Ou seja, já está valendo. Para o próximo exercício 89, para o exercício de 89, já vamos ter que fazer as leis orçamentárias. E aí, professor? E aí, professor? Eu vou falar para vocês. Sabiamente, o cara que reescreveu esse texto na Constituição Federal, o constituinte, o cara já deveria saber como é que funcionam as coisas dentro do Congresso Nacional. Só para você ter uma ideia, em 1988 houve a previsão da edição de uma lei complementar. Até hoje, essa lei não foi editada. Até hoje, essa lei não foi editada e não tem nem previsão da edição dessa lei. E aí, professor? O que ele fez? Para não ficar um vácuo desse, para não ficar um vácuo, esse é o parágrafo. Qual é o trabalho do parágrafo sexto? O parágrafo sexto aqui é estabelecer prazos. E, claro, prazos bem consistentes. Por quê? Porque todo ano tem a lei do orçamento, então não pode ficar solto. Então, o constituinte sabiamente utilizou lá no ato das disposições constitucionais transitórias um dispositivo falando dos prazos. Um dispositivo falando dos prazos. Lá no artigo 35, parágrafo segundo do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, trouxe os prazos para o envio, recebimento e devolução das leis orçamentárias. Parabéns. Professor, a gente já estudou esse artigo 35. Sim, nós já estudamos o artigo 35. O artigo 35, parágrafo primeiro, é aquele que trouxe o quê? O critério para o efeito regionalizado. Lembra? Lá do PPA está pago esse assunto também, já foi explicado pra vocês. Agora, a gente vai estudar o parágrafo segundo do artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias. Professor, eu não estou entendendo ainda esse lance de lei complementar. Significa dizer o seguinte, o dia que o poder legislativo editar essa lei complementar e o presidente da república sancionar, pronto, esse artigo 35, ele perde a sua eficácia. Porque ele é transitório. Há todas as disposições transitórias constitucionais. Bacana, 10, né? E quais são esses prazos? Vem comigo. Lei orçamentária anual. O chefe do executivo tem que encaminhar até o dia 31 de agosto para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem que devolver a LOA até o dia 22 de dezembro do mesmo ano para a sanção. Por que tem que ser dia 22 de dezembro? Tem que ser antes do dia 31. Por quê? No dia 1º de janeiro do outro exercício, essa lei já vai entrar em vigor. porque a lei do dia 1º vai coincidir com o ano de exercício civil. 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A LDO, professor, deve ser elaborada pelo Poder Executivo, pelo presidente, e encaminhada até o dia 15 de abril e devolvida até o dia 17 de julho. E o PPA deve ser elaborado até o dia 31 de agosto e devolvida até o dia 22 de dezembro. Professor, esse assunto cai, esse assunto despenca. Esse assunto despenca. Não tem como você ficar competitivo nessa disciplina se você não tem esses assuntos na cabeça. Bacana? Essa é a dica para quem quer seu bem. Professor, mas está escrito assim na lei? Não. Olha só, aqui, assim que está previsto na Constituição, até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere ao artigo 165, parágrafo 9, inciso 1, inciso 2, serão obedecidas as seguintes normais. O plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até quatro meses antes, quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. Isso aqui, quatro meses antes, quatro meses, até, será encaminhado até quatro meses antes. Quatro meses antes significa dia 31 do 8. e devolvido para a sanção, devolvido para o presidente até o encaminhamento da sessão legislativa, até a sanção, ou seja, e será devolvido até o dia 22 do 12. Está aí. Vamos ler de novo. o projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encaminhamento da sessão legislativa. E agora, professor, agora merece explicação aqui para vocês aqui, muita atenção, se você está cansado, dá uma paradinha aí, porque isso aqui é muito importante. Vem comigo. Vamos fazer uma linha do tempo aqui para você entender o PPA. Então, PPA, quatro anos de vigor. A gente já sabe disso. Vigência. Então, você tem aqui 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Aí nós temos aqui, 2017, 2016. Em 2018, nós temos o quê? Nós temos eleição. Eleição para quem? Para presidente e para a GOV. em 2019, vai ser o quê? Vai ser o primeiro ano de governo do cara que foi eleito em 2018. Em 2020, vai ser o segundo ano de governo do cara que foi eleito em 2018. 2021, claro, terceiro ano de governo. E 2022, Copa do Mundo do Qatar. Está lá. Então, o que ele diz? Para a vigência do primeiro ano subsequente. Então, o que acontece aqui? Vou colocar aqui até vermelho. Acontece o seguinte. Esse período aqui, 1, 2, 3, 4, vai ser o PPA 2020, 2023. E este período aqui, certo? É o PPA 2016, 2019. Olha a sabedoria do constituinte. Então, o que o constituinte fez? Resumindo, depois a gente vai voltar para a leitura. Isso vocês têm que entenderem. Ano da eleição, 2018. Então, ele tem um projeto de governo, ele tem um plano de governo. Tem um plano de governo. O que ele vai fazer no plano de governo? Olha só. Com base no plano de governo, em 2019, vai ser o ano que a Constituição deu para que para que o governante elabore o seu PPA. Então, ele vai elaborar o PPA e ele vai executar o quê? O PPA são quatro anos. Ele vai executar três anos de governo. Três anos de quatro do PPA. E o último ano? O último ano, o outro presidente, está certo? Ou se for reeleito, é a mesma pessoa, vai fazer o quê? Vai executar o plano. Professor, por que isso? Então, ele vai executar um ano. Ele vai executar aqui, olha aqui. Ele vai executar, aqui é o mandato presidencial. Então, ele executa sempre um ano do PPA anterior. E, claro, o outro vai fazer o mesmo. Por que isso? Para dar ideia de continuidade das políticas públicas. Porque, às vezes, o cara é eleito, o cara acha que tudo que está lá está errado. Não é assim. Eu falo isso de carteirinha. De carteirinha. não é bem assim. Não é assim que funciona. Então, a ideia é de continuidade. Então, o artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, parágrafo segundo, inciso primeiro, retrata exatamente isso. Então, ele fala da temporalidade do PPA. Bacana? Ok? E agora, prof, agora eu vou apagar esse cara e vamos fazer a leitura novamente desse ato, desse dispositivo importantíssimo. Vem comigo aqui. Então, vamos lá. O projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, ou seja, um ano do próximo presidente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encaminhamento da exceção legislativa. Bingo, pago, dois, LDO, será encaminhado até oito meses e meio, 15 de abril, do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, ou seja, 17 de julho. Vem comigo. Nós temos aqui o três. Lei orçamentária da União será encaminhada até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, 22 de dezembro. Ou seja, está aqui os prazos. LDO, LOA, 31 de agosto, encaminha, Congresso avalia, tudo devolve dia 22. LDO, Executivo, encaminha 15 de abril e devolve dia 17 de julho. PPA, encaminha 31 de agosto e devolve 22 de dezembro. Então, isso está escrito aqui. Professor, onde estão os prazos da sessão legislativa? Está aqui, artigo 57 da Constituição Federal o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, Brasília, dia 2 de fevereiro a 17 de julho. Esse 17 de julho é o prazo de encerramento da LDO. É dia 1 de agosto, vai ter um pequeno recesso parlamentar, até o dia 22, que é o prazo final para a devolução para a sanção. Está certo? De que? Devolução para a sanção do PPA e da LOA. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto da Lei de Diretivos Assocamentários. Ou seja, enquanto os parlamentares não aprovar a LDO, que tem até o data limite dia 17 de julho, eles não poderão sair de recesso. Esse é o dispositivo constitucional aí. Cai em prova? Vem comigo. Cefaz, Rio Grande do Sul, CESP 2018, cargo de auditor. Esse auditor aqui, eu acho que está errado esse cargo, mas vem comigo aqui. As políticas públicas do governo federal são estabelecidas no plano plurianual PPA, como instrumento de planejamento estratégico das ações governamentais, cujo período de vigência... Está aí. Professor, PPA, cujo período de vigência, qual que vai ser o dispositivo? O dispositivo é o ato, artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º do ato das disposições constitucionais transitórias. Vamos lá. É prorrogável por quatro anos, falso, o PPA é de quatro em quatro anos, não tem nada de prorrogação, não é mandato. Coincide com os quatro anos do governo negativo, ele não coincidiu de propósito. Por quê, professor? Porque ele quer sempre o quê? Dar ideia de continuidade. Todo presidente vai executar um ano do plano anterior e ele vai executar três anos do seu plano. tem o início no segundo ano do mandato governamental correto e se encerra no final do primeiro ano do mandato subsequente. Super verdadeiro essa questão. Coincide com a vigência da lei de diretriz? Claro que não. A diretriz é um ano, lá são quatro anos. Está coincidindo com o cumprimento das metas anteriormente aprovadas, também tem nada a ver. ou seja, uma questão fácil e ao mesmo tempo difícil. Gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Essa questão aqui não é uma questão fácil, é uma questão difícil. Vamos lá. Última pergunta top da aula. Vem comigo. Vem comigo aqui. O que ocorre caso a LOA não seja aprovada no período previsto? Isso aqui é diferente. Diferente. Se ele não encaminha, nós vamos utilizar do ano. Agora que ele encaminhou, encaminhou, só que o Congresso naquelas discussões eternas, eu já vi LOA ser aprovada em maio, abril do exercício, ou seja, perde quatro, cinco meses do planejamento. O que vai acontecer? Vai ficar sem orçamento? Não. É muito simples, vai ter uma punição para o próprio legislativo. O que vai considerar? Um doze avos do projeto que ele encaminhou. A LDO vem tratando do assunto nos anos recentes, criando duodécimos desse modo. Enquanto não aprovada a lei pelo poder legislativo, executam-se um doze avos do projeto de lei orçamentária que está em tramitação do Congresso Nacional. E quando a gente tiver aquela lei que eu disse para vocês, que vai ser aquela lei complementar do artigo 165, parágrafo 9, vai resolver tudo isso. Bacana, importante você ter essa visão. Parágrafo 7 do artigo 166. Aplicam-se os projetos mencionados neste artigo. Quais os projetos? PPA, LOA, LDO e créditos adicionais, no que não contrariar o disposto nessa sessão às demais normas legislativas ao processo legislativo. Ou seja, as normas do poder legislativo normal vai se aplicar desde que não contrariar o artigo 66 da Constituição. E, finalmente, parágrafo 8º, vai falar de uma sobrinha de recursos para onde pode ser utilizado. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais suplementares com prévia e específica autorização legislativa. Professor, o que significa isso? Nós temos aqui receitas e despesas. Está lá no orçamento. Vamos colocar aqui mil mandou mil para o Congresso. Foi aprovado no final, sancionado mil, mas de despesa ficou 9,98. Ficou sobrando dois aqui. Isso aqui que está falando. Como é que pode ter sobrado esse cara aqui? Pode ter sido veto do presidente, emenda que cancelou esse projeto ou rejeição na aprovação do projeto. Então, ficou sem esses... O que está acontecendo? Com essa sobra está falando que pode ser créditos adicionais, especiais e suplementares. Não pode o extraordinário. É claro que a aula de créditos adicionais a gente vai estudar, mas já tem que saber disso. A gente vai voltar com esse assunto com mais força. E, claro, que é isso, tem que ter uma prévia e autorização legislativa que pode ser específica ou essa autorização na própria LOA. Atentos, está bacana? Então, esse é o assunto aqui, esse aqui é o parágrafo oitavo, o último parágrafo oitavo aqui que a gente tem para vocês, para passar para vocês. Bacana? Só uma observação. As emendas só podem ocorrer na fase de projeto. Então, aqui não pode propor nenhuma emenda, porque o projeto é só na fase de projeto lá na discussão da CMO. É um projeto bem específico. Não pode emendar quando estiver em discussão lá no plenário. bacana? Ok. Então, muita atenção aqui. Não envio do projeto de lei orçamentária importa em crime de responsabilidade por parte do chefe do executivo. Só para reforçar, eu disse isso, em crime de responsabilidade contra as leis orçamentárias e isso dá processo de impeachment. É vedada a edição de medidas provisórias sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementar ressalvados ou previstos no artigo 67 parágrafo 3º créditos extraordinários. O que acontece? Medida provisória. Nós sabemos que é um remédio, é um dispositivo criado pela Constituição de 88, muito utilizado pelo... Então, é o seguinte, o presidente da República é lei, não é lei? Sim. Ele quer queimar etapas, ele vai editar uma medida provisória implantando orçamento. Isso não pode acontecer. então, não cabe medida provisória para as leis orçamentárias. Bacana, entenderam? Não cabe medida provisória para a PPA, LDO, LOA, créditos adicionais especiais, créditos adicionais e suplementares. A única hipótese que pode medida provisória vai ser nos créditos adicionais extraordinários e urgentes. De acordo com o artigo 67, parágrafo 3º, que a gente vai estudar em detalhes na aula de créditos adicionais. Então, por hora, o recado que eu tenho que passar para vocês é esse. Não cabe, está certo? Não cabe aqui medida provisória. Esse é o conceito que eu tenho que levar para a prova. E agora, professor, agora, último assunto da nossa aula diz respeito ao controle de constitucionalidade das leis. E, para isso, eu vou trazer um exercício e, na explicação do exercício, a gente explica esse dispositivo para vocês. Vem comigo. A BIM, CESP 2018, cargo de oficial. A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, STF, considera que as leis orçamentárias não podem ser objeto de controle de constitucionalidade em abstrato, em abstrato, dada a sua natureza jurídica material do ato administrativo concreto. Primeiro, a nossa é uma natureza jurídica formal, um ato administrativo. Bacana. Então, o que acontece? Essa questão está errada, claro, ela está errada além do material aqui do formal, significa dizer que houve aqui um novo entendimento, está mudando a jurisprudência do assunto. Na ação de constitucionalidade 5.449, em 2016, o plenário, o acordo, o ministro lá, o teorista Vasco, falou o seguinte, as leis orçamentárias que materializarem atos de aplicação primária da Constituição Federal podem, podem ser submetidas ao controle de constitucionalidades em processos, em processos objetivos. antes não era possível, pois o STF entendia que as leis orçamentárias eram formais, ou seja, de efeitos concretos não sendo dotadas de normatividade, abstração, generalização e impessoalidade para assim sofrerem o controle concentrado e abstrato. Ou seja, hoje em dia, já está tendo uma alteração nessa jurisprudência, eu tenho obrigação de passar isso para vocês, ou seja, as leis orçamentárias estão sujeitas agora ao controle de constitucionalidade. Bacana? Pronto. Bom, bacana, terminamos aqui esse assunto e gostaria de coroar o encerramento dessa magnífica aula, uma aula que não terminou e nós iremos estudar ainda a parte 2, que vai falar do orçamento impositivo das emendas parlamentares do parágrafo 9 até o 18 do artigo 66 da Constituição e para você ficar registrado na sua memória este encerramento especial, eu vou pedir para o Beni, que é o chefe da edição, colocar uma música de fundo, uma música bastante agradável para retratar o sentimento dessa parábola. Essa parábola que eu tenho certeza que muitas pessoas já viram, já ouviram, que é a parábola do filho pródigo. O que é o filho pródigo? Um pai tinha uma herança, essa herança ela foi repartida para o filho mais velho, para o mais novo, o mais moço, o mais moço saiu no mundo, ele gastou o dinheiro, desviou do pai, festanças, etc, etc, e depois, arrependido, já ali, meio humilhado, ele volta à casa do pai. Então, o filho pródigo à casa do pai retorna e tem um aprendizado muito importante para vocês aí. Eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso, claro, não com essa intensidade, mas o momento que a pessoa se afasta proporcionalmente do seu pai, da sua mãe e depois, com as experiências da vida, ela volta. Então, vem comigo, amigo, música aí, Benny, música na casa. Então, a parábola do filho pródigo. Então, está aqui o filho pródigo, o moço, vem comigo aqui. O pai, atendendo aos reclamos do filho mais moço, esse moço aqui, repartiu seus haveres entre ele e seu irmão mais velho. Ou seja, ele repartiu a herança, né? O filho mais moço saiu de casa e esbanjou a sua parte da herança. Então, o cara pegou, colocou dinheiro no bolso aqui, o saco de moedas aqui e foi para a vida, esbanjou, vivou bem, né? Tá, ok, a gente já sabe onde vai dar isso, né? Aqui está, depois que acabou toda a herança, né? Ele a procura de emprego e só conseguiu o trabalho de cuidador de porcos. Abatido e humilhado, o filho pródigo reconhece-se o único culpado de sua imensa desaventura. Então, o que acontece? Ele fica triste, abatido e ele se reconhece, ele assume o erro que cometeu, que ele era o único culpado por essa imensa desaventura que ele saiu de casa, né? Arrependido, procura a casa paterna que outrora abandonara, fascinado pelo arrebatamento de incontidas paixões, pede para ser tratado como um dos seus empregados. Então, olha só, então ele se arrepende, ele volta na casa que ele abandonou, tá? E pede para o pai para ser um dos empregados. olha a atitude do pai. O pai, ao vê-lo, de volta, corre ao seu encontro, abraça-o com grande jubilo e recebe-o ruidosamente e festivamente. Ou seja, o pai vai lá, abraça com aquele amor de pai e dá uma festa gigantesca, né? O filho mais velho aqui, o filho mais velho mostra-se magoado com a atitude generosa do pai. Eu permaneci sempre contigo, tenho intacta a herança que me coube. Não obstante, jamais promoveste qualquer festividade em minha honra. Ó o seu minho, né? Enquanto que este teu filho, boêmio e dissipador, mereceu esplêndido banquete festejando o seu regresso. O pai sábio, né? É certo que não dissipastes os bens herdados, mas por isso nada sofreste, ao passo que teu irmão suportou todos os reversos e torturas originários dos erros que cometeu. Hoje, sábio pela experiência adquirida, virtuoso pelo sofrimento suportado, regressa ele ao lar paterno. Mansão de todos os filhos, qual perdido? Então, encontrado, qual morto? Então, rede vivo. Então, ele estava achando que estava morto, ele reviveu. É um ato de justiça, portanto, a expansão de um amor com quem eu acolhi, né? Não tem nem comentários, né, gente? Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.